Meu nome é Márcio Reis, vulgo Banguan, eu faço grafite desde 1994 e há 10 anos que assiduamente tenho feito bastante coisa na cena do grafite. Uma das minhas maiores fascinações é letra. Desde o início eu comecei fazendo personagem, porém sempre apaixonado pelas letras e aos poucos eu fui desenvolvendo a técnica do Wild Style e hoje eu sou fascinado por esse estilo. Esse estilo que cada vez mais me faz estudar, me faz pensar e analisar cada vez mais de uma forma diferente partindo da ideia de que faça algo mais autônomo, uma coisa mais real e porém uma coisa mais autêntica. Então o meu estilo de Wild Style é um estilo bem característico, até porque eu tenho muita preocupação em relação a isso para que a gente possa estar espalhando cada vez mais nas nossas cidades. Olha, pega aí, Rodrigo, pega aí, ó. Na feira, direto na feira aí, ó. Aqui é o seguinte, aqui você vem na feira na quebrada, aí você fala para o cara, você vai tomar, você vai comer pastel, você vai tomar caldo de cana e aqui caldo de cana é assim, ó, é chapar, é só de litro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.